Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, diz pra ele, de todos os nossos inimigos espirituais, emocionais e carnais. Estamos reunidos nessa direção espiritual de São Padre Pio pra nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que os anjos digam amém, que São Padre Pio diga amém pra nós. Eu vou ler pra vocês uma frase do Padre Pio que ele deixou escrito para nos ensinar como deveríamos nos portar diante das tribulações, das tempestades. A tua tribulação não tem poder sobre você. É isso que nós temos que entender. A nossa fé tem que crescer, gente. Nós temos que aumentar a nossa fé. Mas como? Exercitando. Exercitando a nossa confiança em Deus. Nos abandonando. Eu vou explicar isso pra vocês com calma. Vou ler pra vocês o que São Padre Pio, nosso Pai espiritual, fala. Não, não tenham medo. Olha o que ele fala. Caminhem pelo mar, entre o vento e as ondas. Mas lembrem-se que estão com Jesus. É isso que nós esquecemos. Que nós estamos com Jesus. Quem pode ter medo? Mas se o medo vos surpreende, grite alto. Senhor, salva-me. Você vai gritar alto. Ele estenderá a sua mão. Pegue fortemente e caminhe com alegria. Meus irmãos e minhas irmãs são palavras de São Padre Pio pra nós. Glória a vós, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. O que o Padre Pio quer nos ensinar? O homem da mística, o homem da oração, da fé, absoluta em Deus. O que está faltando pra nós? Por que nós nos apavoramos tanto diante das tempestades, das nossas doenças, dos nossos medos, das nossas incapacidades e limitações? É porque nós nos apoiamos, e a nossa visão humana se apoia, sobre aquilo que é racional, que é lógico, que é possível. Não no campo do impossível. A gente faz como diz Jeremias, no capítulo 17, ele diz, maldito é o homem que se apoia nas soluções do outro homem. Ou seja, se apoia na confiança de outro homem. Ou na confiança da própria carne. Porque a nossa confiança está em Jesus. Por isso estamos caindo, por isso estamos titubeando, por isso estamos com medo. Porque se nós estamos com medo, é porque a nossa confiança ainda não está no Senhor. Está em nós, ou no nosso dinheiro, ou nos homens. Lá em Marcos, capítulo 4, Evangelho de São Marcos, se lembra da tempestade acalmada? Os discípulos, que eram íntimos de Jesus, titubearam, ficaram com medo, apavorados. E tiveram que acordar Jesus, falando, Mestre, não te importa que nós pereçamos? E Jesus olha para eles com tristeza, sabiam? Falando assim, meu Deus, não tem fé, vocês ainda não tem fé. Como falando para eles, eu já fiz tantos milagres. Vocês já viram tantas coisas e ainda vocês não tem fé. E com toda autoridade ele vai, silêncio, cala-te, vento, mar, tempestade, o que for. Esse mesmo Jesus, que está vivo, e está falando com você hoje, comigo, que o Padre Pio fazia tantos e tantos milagres, com a mesma autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, ele está nos ensinando hoje a passar no meio das nossas tempestades com alegria, como ele diz. Segura na mão de Jesus. Está faltando você gritar através da oração, através do louvor, através de uma entrega. mais profunda e verdadeira. Através de uma intimidade com ele. Eu tenho ensinado para vocês, passado a experiência nossa de oração, como você rezar, como você caminhar. Gente, o processo de cura, de libertação, é justamente para nos tirar os obstáculos que estão impedindo a nossa fé de crescer e de a gente confiar nesse amor que vai nos conduzir pela mão. no meio das nossas piores tempestades. Como diz o Salmo 22, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu nada temerei. Por quê? Porque tu, Senhor, estás comigo. Chama Jesus para perto de você. Chama, gente, o Espírito Santo. Chama porque ele vai fazer você crescer. vai te fazer enxergar onde você não enxerga. Onde todo mundo enxergar catástrofe, desordem, falências, ele vai te mostrar que tem bênção, que tem graça, que ali, nessa terra seca, Deus vai fazer florir, brotar a esperança. É lindo. Quem caminha com Deus sabe o que eu estou falando. Nós vemos e temos esperança onde ninguém tem esperança. E a nossa fé aumenta. À medida que nós vamos caminhando, não deixa de caminhar, não deixa de rezar. No meio da tempestade, as pessoas deixam de rezar. Abandonam Deus. Não faça isso. Se aproxima mais de Deus. Mesmo sem vontade, reza mais. Dobra a tua oração. Está rezando pouco? Está rezando um terço? Está rezando uma novena? Reza duas. Reza três. Repete a oração. Insista com Deus. E você vai ver a terra seca na tua vida, na tua família, florir. E as pessoas vão ficar admiradas. Mas foi sorte? Foi não sei o quê? Ninguém vai falar que foi Deus. Mas foi Deus. O Senhor vai te resgatar. Ele cumpre suas promessas. Ele é fiel. E Ele te ama. Não tem maior amor. Não tem. Tem outra frase do Padre Pio que fala que Deus falando com ele que a gente não conhece a intensidade nem a força do seu amor por nós. Nós imaginamos, comparamos com o amor humano. Mas não é o amor humano. O amor de Deus é sobrenatural. Por nós é completamente diferente. É uma intensidade que a gente não imagina. É muito amor. Muito amor. Que Deus abençoe você, tua casa, tua vida, tua família. Recebe a bênção de São Padre Pio, teu pai espiritual. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E você que é nosso colaborador, nossos amigos, recebem, recebam a graça e a bênção de Deus através das mãos de São Padre Pio. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Rezem por nós, deixem nos comentários os pedidos e os nomes de vocês ou sobrenomes para que a gente possa mandar celebrar missas por vocês. Amém. Amém.